Sábado foi o dia D da campanha nacional de vacinação contra poliomielite e multivacinação do ano de 2022. A imunização contra poliomielite é destinada às crianças menores de 5 anos. Já o público-alvo da multivacinação é para a atualização das vacinas de rotina, que são para os menores de 15 anos de idade. O Ministério da Saúde destaca a necessidade de obter uma alta cobertura vacinal para que doenças erradicadas, como a poliomielite, não voltem a ser registradas no país. A campanha foi aberta no dia 8 de agosto e vai até o dia 9 de setembro em todo o país, envolvendo a aplicação de doses das 18 vacinas que compõem o calendário nacional de vacinação da criança e do adolescente. As unidades básicas de saúde que contém sala de vacina ficaram com as portas abertas durante o sábado, manhã e tarde, para que os pais pudessem levar os seus filhos para serem imunizados. Temos uma expectativa de vacinar 3 mil crianças hoje, é a nossa meta esperada. Infelizmente, até o momento, nós estamos com um público bem pequeno. Então, a gente espera que até 4 horas da tarde, os pais tragam essas crianças e adolescentes para que a gente possa vacinar e proteger, então, as crianças do nosso município. O Rotary, que é um grande parceiro, um grande incentivador da vacina contra a poliomielite, dessa luta que nós temos, todos da saúde e também engajados, os outros setores, parcerias como o Rotary, trouxe para as unidades de vacina o Pula Pula e Picolé para as crianças. O foco para as crianças de 1 a menor de 5 anos é a poliomielite. E para menores de 15, a atualização do cartão. Então, se você tem alguma dúvida em relação à vacinação do seu filho adolescente, por favor, procurar as unidades. E para menores de 15 anos é a poliomielite.